Música Essa é uma delas que eu não estava conseguindo. 16. É o mesmo circuito? Mesmo circuito. Lâmpada acesa também. E análise com luz. É de dia. Isso. De dia, legal. Lâmpada acesa, deve ter o 110 na lâmpada. Isso, aí ele fala aqui, observação, nada aquece e a corrente circulante por ZD1 é de 0,54 mA. Tá, vamos chegar lá já já, deixar a observação para depois. Por quê? As observações é um auxílio quando você termina de analisar. Ah, ok. Tá, então vamos lá. 110 sobre a lâmpada. Quanto está a tensão no ponto D? Vamos ver se está saturado. 0,1. Isso. 0,1 significa que praticamente tem um curto aqui, curto que pode falar, tem uma ligação desse ponto a massa. Será que tem polarização aqui no ponto E? 0,6. Opa, tem. E aqui deve estar também ligado quase nos 12 volts. Tensão no ponto E? 11,9. Tá. Legal. E aí também, 11,9. Será que o G aqui tem 0,6 a menos que 12 para poder estar polarizando que é 2? Sim, 11,4. Opa, então também, olha lá. Está polarizado. E o ponto H tem que estar baixo para criar a polarização do... 0,8. Isso. Também está baixa a tensão. Legal. Criou a polarização aqui, olha. Isso. Joia. Aí chegamos no I. Quanto tem no I? No I... 0,6. 0,6 volts. Seria normal para polarizar o transistor. E o J? O senhor J eu não estou conseguindo ver na sua tela. É, porque está em pé o teu celular. Ah, entendi. 6,6. 6? 6,6. 6,6. Olha só, tem polarização para o Z, né? Mas olha só que interessante. É luz. De dia, luz. Se é luz, se é luz, a resistência aqui devia ser bem baixa. Aham. Se fosse uma resistência bem baixa, eu tenho um resistor de 10K e um outro resistor de 100 ohms, vamos dizer, né? 100, 200. Aqui deveria ser quase zero, né? Sim. E não está. Aí, o que pode ser, então? Pode ser o IDR, quando é feito? Isso. Ele pode estar alterado com uma resistência alta ou aberto. Tá, e como é que nós vamos saber? Simples. Não tem, não falou que tem uma observação com uma corrente circulando aqui? Sim. Quanto falou que tem? Corrente pelo ZD1 igual a 0,54 miliamperes. 0,54 miliamperes ou 0,00054 amperes. Legal. Tá, e daí, o que diz isso? Vamos ver a queda de tensão sobre esse resistor. Quanto tem sobre o R5? É, 5,4. Isso. Tensão sobre, vamos achar agora a corrente que circula aqui, no R5. Se nós temos 5,4 volts dividido por 10 mil, certo? 10 mil? Dá quanto? Então, vamos ver. Olha só o que aconteceu. Na verdade, é aqui, ó. 5,4. Olha, esse 5,4 aqui, que é a corrente circulando por R5, é a mesma que passa pelo Zener. Tá vendo? Sim. É a mesma que vem aqui, deu aquela tensão, é a mesma que vem pra cá. Se é a mesma, tem corrente circulando por aqui? Não. Não, então o LDR está? Aberto. Pronto, descobriu. Porque podia estar ou alterado, que ia elevar essa tensão, ou aberto. Em curto, não. Não, não, em curto a tensão seria baixa, não ia polarizar o transistor. Ah, entendi. Certo? Certo. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado.